e aí galera bem-vindo a mais um dia que cinco quase todo dia e hoje nós vamos falar do tema de hoje é mente-san, corpo-san, ou seja, mente-sanam, incorpore-sanam. Isto é o que? Isto é uma frase, é uma famosa citação latina derivada de uma sátira, da sátira X do poeta romano juvenal, isso daí na antiga Roma, naquele tempo os caras já sacavam porque se você estiver bem espiritualmente, você vai estar bem corporeamente também, né? E se você conseguir os dois estar bem corporeamente e espiritualmente, então isso é a síntese da felicidade, né? Uma pessoa que está bem mentalmente e corporeamente é uma pessoa feliz, né? Então é disso que trata o tema, não adianta você cuidar muito de uma parte e nem de outra. Então você vê uma pessoa espiritualizada, mas também não age de forma a interagir neste mundo, né? De comércio, de compra e a gente tem que estar ativo em tudo. Então a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que estar trabalhando, procurando adquirir bens, procurando uma vida mais desconfortar, melhorando o estilo de vida, mas sem cuidar do espírito também não vai adiantar muita coisa, né? Então você vai correr pra lá, correr pra cá, muitas vezes vai estar rico aí e tal, mas não vai estar feliz. E outras vezes você vai estar feliz ou vai ter uma felicidade interior, mas vai estar passando por muitas dificuldades financeiras e aí sim você tem que se adaptar nas novas tecnologias, tudo, pra você não ficar pra trás. Então você tem que se atualizar constantemente, tanto no espiritual como no material. Então não adianta nenhuma coisa nem outra. O cara vai fazer um vol de pobreza e vai ser feliz. Então eu achei um pouco difícil isso daí, né? Apesar deles falar que dá e tal, mas eu acho que o equilíbrio é tudo. Então desde essa frase, porque essa frase dá sentido ao que foi dito nos temas anteriores, é porque não tem como você cuidar do hardware sem cuidar do software, né? Então não adianta, por exemplo, você tem um computador foda pra caramba, de última geração, processador power, mas você não tem nenhum conteúdo dentro dele, nenhum programa legal. Então você não vai conseguir fazer muita coisa com ele. Agora, se você tiver um computador de última geração e softwares bons, aí você vai fazer milagres, que vai melhorar tanto a tua vida financeira como a espiritual, porque você pode melhorar tanto os seus negócios como a sua vida social, né? E vai melhorar, então, no conjunto. Então eu chamo a atenção de vocês pra isso. Eu dividi agora, quem tá vendo pelo site, né? Quem tá no vídeo, entra no site que a gente vai colocar na descrição do vídeo pra você entender, porque eu tô fazendo uma sequência de vídeos. Então daí você vai entender que uma informação ela vai completar a outra, né? E aí você vai entendendo essa sequência, né? Então no site fica mais legal de você entender a sequência da ideia, né? E quem tá no site, quando chegar nessa parte, Mente Sam e Corpo Sam, a gente vai deixar dois botões de acesso. Então aqui a gente vai falar especificamente mais de uma coisa ou de outra. Então, pessoal, que tiver uma necessidade mais de saber sobre as tecnologias e como usar isso pra melhorar o seu financeiro, pra se atualizar, pra pôr os seus produtos na net, melhorar a sua empresa, a comunicação em si e com isso chamar mais clientes, melhorar a visualização da sua empresa. E isso melhora financeiramente, obviamente, né? E vai ter o pessoal que eles já... não é esse o problema deles, eles já têm dinheiro, já conquistaram o que tem. Então eles têm que melhorar o espiritual. Então aí, a parte software, né? Que eu... é tipo uma... Coloquei hardware como cuidar do corpo e software como cuidar da mente, da alma e do espírito, né? Então são dois temas diferentes daqui pra frente, né? Então você vai clicar lá, mas vamos pra parte que vai falar mais de tecnologia mesmo, de como que a gente vai desde escolher os hardwares e depois escolher o software, né? E trabalhar no software, né? Que é o X da questão. Então daí você vai clicar hardware e ir pra lá. O pessoal que quiser saber mais sobre as cores, a energia das cores, os chakras e como isso pode melhorar na tua vida espiritual, Então aí você vai pro software que a gente vai trabalhar daí da mente, da alma e do espírito, ok? Então galera, até o próximo Jack 5 quase todo dia. E não esqueça de dar um joinha aí, não esqueça de clicar no sininho e se inscrever no site, né? E dar uma divulgada aí pra galera, né? Porque isso vai me ajudar e vai me tornar mais independente. Quanto mais produtos vocês comprarem, quanto mais vocês estiverem enganjados com a gente, mais a gente vai estar independente, né? Pra poder passar conteúdo realmente importante pra vocês. Porque à medida que eu tiver patrocínio de... Por exemplo, se eu tiver um patrocínio da Samsung, é claro que eles vão cobrar que eu venda o produto dele. Então, mesmo que ele não for melhor, eu vou ter que chegar aqui, ó, a gente compra esse produto, que tá, tá, tá. Então não é isso que eu quero, né? Esse programa, eu quero ser financiado por vocês, né? Isso a gente vai ver através de palestras ou através de cursinhos específicos online aqui dentro mesmo. Que nada mais são que áreas restritas que a gente vai cobrar um certo valor pra que a gente possa se dedicar, porque isso dá um trabalho, né? Você fazer vídeo, você investir em equipamentos e o tempo que você demora pra fazer pesquisa de cada tema, né? Pra poder passar pra vocês algo que não seja complicado e que seja eficiente. Que esse é o meu x da questão, tem que ser rápido e eficiente. Beleza, galera? Então, vamos para o próximo e aí vocês decidam. Hardware ou software, né? Corpo ou mente? Ou os dois, né? Vamos acompanhando os dois e evoluindo dos dois. Eu vou ler aqui, por último, uma frase de John A. Locke, do Cadê Frases, que eu acho que simplifica bem essa coisa da felicidade, ó. Mente-sã e um corpo-são é a descrição curta, mas completa, de uma condição feliz desse mundo. Você entendeu? Mente-sã e corpo-são é uma descrição simples, mas completa, da condição da felicidade na Terra. Então, aquele que tem ângulos, tem muito pouco mais a desejar. Se você já tem corpo-são e mente-sã, é só evoluir mais, né? Não precisa... Não tem muito mais a desejar, né? Daí é só curtir a sua felicidade na Terra. E se você está procurando aquele que deseja, ambos, que não tem, mas que deseja, que está atrás, que está correndo, será um pouco melhor em tudo que você fizer. Em tudo. Então, galera, estão convidados a continuar aí nesse projeto. E eu espero vocês no próximo vídeo. E até o próximo Jack 5. Paz e todo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho